Música Bem vindos ao Tudo Sobre Austrália E o episódio de hoje vai ser aqui no WCL No quintal de casa em Narrowing Galera, fiquem ligadinhos que vai estar rolando o evento do Surfe Mundial Aqui na Austrália e eu vou mostrar tudo pra vocês O melhor campeonato que eu já competi aqui na monta da torcida que veio em peso E aí, Jonathan, o que você tá achando dessa final feminina? Tá ansioso? Tô achando que vai dar Brasil back to back Vamos jogar o ponto de novo Música 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 Sensação Brasileirada representando Como é que foi a experiência de carregar a prancha do Ítalo Ferreira na final em Newcastle? Sensação de final de Copa do Mundo mesmo, tá ligado? Tipo, tá lá com um amigo, ídolo E o moleque tá surfando demais Realmente foi uma experiência assim, muito única Eu tô achando super irado, mó vibe, todo mundo aqui torcendo pelos brasileiros E quem que você acha que vai ganhar? O Ítalo, tô torcendo pro Ítalo O Ítalo, tô torcendo pro Ítalo Música 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 Fica que é surf, galera Temos atenção aqui, vai começar a bateria no papel Olha lá, me proces positivas, galera Música 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 A CIDADE NO BRASIL Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma